Música Música Olá, eu sou a Daniela, eu sou a Daniela e eu sou a Carol A gente vai fazer uma aula, quatro movimentos que a gente dá normalmente no aprofundamento A aula aqui é a preparação para fazer a aula de avançado de fome. O primeiro desses movimentos é no giro. A aplicação de giro da dama, giro invertido do cavaleiro e giro da dama de novo. Como a gente faz esse movimento? Abre. Fez a abertura, subiu a outra esquerda. Vai fazer o giro da dama. Giro do palco, giro subiu da dama. No meio do caminho, a gente não vai entrar na posição normal. A gente vai começar um giro indo para trás do cavaleiro, no sentido horário, fazendo a marcação. Daqui, a gente faz mais um giro da dama e encerra. Então, fazendo contando. Um, dois, três. 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 Um, dois, a cara. Ok? Olá, meu nome é Aldenir, que dança? Oi, eu sou a Ana. A gente vai ver o movimento hoje, começando já o vídeo da Karina, da Carvalho e da Tati N. É, que movimento, começando já lá no comecinho, Aí, a gente vai ver uma balança corretora. Uma balança corretora. Uma balança corretora, uma balança corretora. E eles sabem fazer a dama. E voltando, como é que a gente faz esse movimento? A gente faz esse movimento saindo aqui da base Chegou aqui, faz um tique-tique Na hora de voltar, traz a dama para frente É avalulado com vocês ainda Traz para frente e faz um S E pisa para a esquerda, trabalhando para a esquerda a frente Chegou aqui, a dama vai fazer uma tesoura A tesoura aqui no movimento de mais dois Entra, pisa e leva a perna para trás depois E o cabelo só dá um passo à frente e para a direita De novo Tique-tique, tunte-se Tique-tique, tunte-se Tique-tique, tunte-se E acaba De novo, mais uma vez Tique-tique, tunte-se Tique-tique, tunte-se Tiqui-tiqui-tum Tiqui-tiqui-tum Ok? Olá, meu nome é o Adelino da criança Olá, eu sou Ana A gente vai começar hoje A ver um vídeo do Tadinho e da Ana Então Como é que a gente começa Qual o primeiro movimento que a gente vai fazer Primeiro movimento que a gente vai fazer A gente volta ao mundo A gente faz uma abertura Pode ser feito tanto De um lado Quanto do outro Só que o que eles fazem? Fazem essa volta ao mundo E entra Um trabalho necessário Aqui Muito importante na hora de fazer isso Primeira coisa, então Para a volta ao mundo Fazer um pouco de lado Para vocês entenderem É Faz uma abertura O primeiro faz essa abertura Faz esse tempo Segura a dama Faz essa postura Mais levantada Não é isso que a gente faz A gente vai fazendo o ângulo do braço Tá? A joelha flexionada A gente vai trazer a dama O cabeleiro até pode fazer com a dama Mas a gente não vai ter comendo O primeiro Deixa a dama fazer com que você dá sustentação para ela Tanto para um lado Quanto para o outro A combinação que eles fazem é Uma volta ao mundo E aí começa o trabalho Com essa cervical lateral Virar para um lado Virar para o outro E aí a gente começa Um giro Um giro de cabeça mesmo Levando E aí a gente vai dar a gente E o mais importante aqui Ele vai passar Para trás da dama E trazer a dama Para o tórax Aqui novamente O tórax dá sustentação Quando a gente vai para trás Ele dá essa sustentação A dama aqui E volta Chegou aqui Vira E dá Aqui a gente dá uma postura De preparação Tá? Preparação para quê? Preparação para a gira Chegou aqui Preparação para a gira Subiu a mão direita Leva a dama Faz o giro E tal Por enquanto A gente chega até aqui Tá? Aqui a gente pode Vamos fazer uma postura aberta Outras coisas Vamos fazer uma caminhada É o passo que a gente vai ver Na próxima aula Então vamos de novo Outro ângulo agora Só esse começo Então Feita essa abertura Trabalha o tom Levou a dama Para um lado E para o outro Faz esse trabalho Trabalha o cervical Traz a dama Para vocês Dá o suporte Desce Volta Traz a dama E desce Pode sair aqui mesmo E acaba Ok? Ok?